Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Como prometido, então, na nossa série piscinas. Primeiro vídeo, se você não assistiu, eu mostrei quanto que a gente gastou na piscina. O segundo vídeo eu mostrei a questão do motor, o que é cada função, como que faz a limpeza, como que faz a filtragem, como que você circula a água na piscina. E a partir de agora eu vou especificar para vocês a questão dos produtos, o que significa cada produto, para que serve cada produto e como vocês vão utilizar. Então, bora para o vídeo. O primeiro produto que a gente vai falar aqui é o cloro. Não é marca de propaganda, eu não estou fazendo propaganda para... ... nenhuma marca, tá? Até vou deixar escondidinho aqui. A questão dos produtos para utilizar na piscina. Então, em cada vídeo eu vou explicar especificamente um produto, e eu não poderia deixar de começar pelo cloro. O que? O mais importante na limpeza das piscinas. Ele precisa estar sempre na quantidade ideal. Se o cloro estiver abaixo, a piscina de vocês está desprotegida, tá? O cloro serve para matar os micro-organismos que fazem mal para a nossa pele, para a nossa saúde. Então, se tiver uma quantidade abaixo de cloro na piscina de vocês, ela vai estar totalmente desprotegida. Vocês podem ter algum problema de saúde por não ter o cloro, a quantidade de cloro ideal, tá? Se tiver uma quantidade maior de cloro na piscina de vocês, isso pode causar irritações tanto nos olhos, na pele. Então, o importante é sempre estar na medida ideal. Por isso que vocês precisam ter, como eu já expliquei no primeiro vídeo, esse medidor. É ele que vai mostrar, a tampinha amarela, a quantidade de cloro na piscina de vocês, tá? Então, uma dica é que se vocês conseguirem comprar o cloro estabilizado, por quê? Ele não evapora com tanta facilidade. Nas piscinas, por exemplo, piscinas aquecidas, e as piscinas expostas, as piscinas externas. Então, ele se... Claro, né, gente? Cada um, cada um. Mas se você puder usar o cloro estabilizado, nesse caso, que é o nosso caso, que é a piscina externa, para não evaporar, seria melhor usar, então, esse estabilizado. E aí Tchau, tchau. 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 Lembrando, gente, antes de qualquer coisa que vocês forem utilizar a piscina, vocês têm que se atentar para alguns detalhes importantes. Sempre. Vocês precisam tirar toda a sujeira maior, o que vocês conseguirem pegar com a peneira, bichinhos, enfim, qualquer produto... Não produto, como que é o nome? Partículas. Qualquer partículas maiores, vocês usam a peneira para vocês fazerem essa limpeza e é só depois que vocês vão utilizar os produtos, tá? Sempre também. Bordas, limpar as bordas da piscina, soltar o que tem de alga certinho e aí depois vocês vão utilizar os produtos. Outra coisa, sempre medir o pH e o cloro antes de vocês utilizarem os produtos. Eles alterados para mais ou para o menos, eles vão alterar no resultado dos produtos. E às vezes vocês ficam gastando produtos, uma quantidade que não tem necessidade, gastando dinheiro e o cloro e o pH, eles estão desregulados e não vai resolver para vocês. O produto que vocês precisam utilizar não vai ter eficácia prometida porque o pH e o cloro estão desregulados. O vídeo de hoje foi esse e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, dá um like se você gostou e eu espero vocês no próximo vídeo. Super beijo e tchau! Tchau!